Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar 50 fatos sobre mim. Gente, se comprometido, quando a gente chegasse a 50k, muito obrigado a todos os inscritos aí. Sejam bem-vindos, caso é a sua primeira vez aqui. Gente, então 50k, muito obrigado. 50 fatos sobre mim, se comprometido, estou aqui fazendo. Eu tenho que falar que não foi fácil, tá gente? Eu peguei e falei, ai, nossa, 50 fatos sobre mim, acho que não existe tanta coisa assim sobre mim. Gente, eu sou tão simples, vamos dizer assim, que é difícil encontrar 50 fatos. Eu até marquei aqui para não esquecer, mas vamos lá. Então, caso você queira saber, se inscreve no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, eu tenho que falar também que eu já fiz dois vídeos falando um pouquinho sobre eu, né? O primeiro vídeo, 5 fatos sobre mim e o último ia te deixar assim, horrorizado, eu acho, né? Espantado, não sei. Está aqui nos cards aqui. E também fiz um recentemente falando quem que é Silcio Santos, certo? Deixar aqui nos cards aqui, caso vocês tenham interesse, assistam lá também. Vamos aqui. 50 fatos sobre mim, então. O que será que tem sobre mim, né? Bom, eu sou brasileiro, gente. Todo mundo aí, muita gente, aliás, me pergunta. Silcio, você é glingo? Não, gente, eu sou brasileiro. Brasileiríssimo e eu não desisto nunca, certo? Sou oriense em uma cidade aqui do estado de São Paulo, mesmo interior de São Paulo. Na verdade, eu nunca saí do estado de São Paulo. Para morar, não. Terceiro fato sobre mim é que, na verdade, eu não me chamo Silcio Santos. Gente, meu nome verdadeiro é Silcio Aparecido dos Santos, tá? Se vocês quiserem saber a história por trás desse nome, aliás, pelo que eu sei também, tá? Eu faço um vídeo separado falando por que eu chamo assim. Não é porque minha mãe me mandou, não, tá? Porque tem uma história atrás. Bom, gente, tenho 32 anos, então, né? Sou formado em matemática, como muitas pessoas aqui do canal já sabem. Mas caso você ainda não sabe, fique sabendo. Eu sou formado em matemática, mas nunca lecionei, tá? Eu cheguei a fazer estágio, cheguei a dar aula na escola, mas nunca fui... Nunca lecionei, tipo, nunca dei aula como professor mesmo, fixo, nada disso. Eu moro em Tatuí, outra cidade do interior de São Paulo, tá? Para quem não sabe, Tatuí aí é a capital da música. Tem um conservatório aqui, que é muito famoso. Então, é isso. Essa daqui é a minha cidade agora, faz, acho que, sete anos já. Bom, para quem aí não sabe, muita gente me pergunta se eu tenho namorada, se eu tenho esposa, se eu sou casado, se eu tenho filho. Gente, eu sou gay, tá? Então, não tenho nada disso. Eu sou gay e pronto, final. Certo? Eu não frequento igreja, tá, gente? Na verdade, eu já fui na igreja católica, já fui na igreja cristã, já fui em centro espírita, já fui testemunho de Jeová, já fui, praticamente, eu passei o rodo aí nas igrejas, vamos dizer, mas eu, sinceramente, eu não frequento igreja mais. Eu me considero uma pessoa que tem muita fé, sabe? Eu acredito na lei do retorno. Tipo, tudo que você faz de bom para o próximo, volta para você. Certo? Bom, vou falar um pouquinho dos amores da minha vida, então. Eis aqui, muitas pessoas sabem dessas coisas, né? Primeiro amor da minha vida, matemática. Gente, eu sou apaixonado pela matemática desde criança, acredita? Sempre foi esquisito, é isso. Eu sou apaixonado por perfume, gente. Eu não posso saber um perfume que eu fico louco, coçando a mão querendo. E se eu tenho dinheiro, só para ele eu vou lá e compro. Mesmo não precisando daquele perfume, gente. Eu sou doido por perfume, apaixonado, na verdade. Eu acho que é por isso que esse canal aqui é tão perfumado, né? Eu sou uma criança, gente. Eu sou apaixonado por desenho. Então, para vocês terem uma ideia, eu voltei a assistir Dragon Ball desde o começo, tá? Desde a primeira Dragon Ball mesmo, episódio por episódio, para acompanhar essa saga, porque eu era apaixonado desde criança. E adoro desenho. Filme de desenho é comigo mesmo. Eu sou apaixonado pela Lina Barros. Para quem não conhece a Lina Barros, ela é uma cantora evangélica, tá, gente? E eu sou apaixonado por ela, pelos hinos dela, pela voz dela. Eu acho muito lindo. São hinos que me tocam, na verdade, sabe? Tem aqueles dias... Eu não sei que... Eu não sei explicar, gente. Eu sou, vamos dizer assim... Eu nasci 8 de 8 de 1988. Então, para mim, a maioria é tudo 8. Eu sou sensitivo, vamos dizer. Eu falava que eu sempre era um 6-8. Para quem não assistiu 6-8 na Netflix, né? Todos eles nasceram dia 8 de 8. Gente, tem dias que a gente, sei lá, acorda assim, meio que esquisito, vamos dizer assim. Parece que tem algo, alguma coisa nebulosa, alguma coisa negativa, sabe? E nesses dias, eu simplesmente coloco o hino da Lina Barros e tudo melhora, parece, sabe? Parece que chama energias positivas. Então, assim, eu amo ela. Eu amo ouvir os hinos dela. E para mim, eu me sinto muito melhor, sabe? Tipo, quando eu canto bastante com ela, gente, eu canto horrivelmente, mas canto. E sabe? Parece que tudo melhora. E é isso, então, gente. Eu sou apaixonado também pelo grupo Rouge, se você não sabe, tá? Eu amava aquelas meninas demais. É sério. Agora, o meu amor, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? É paçoquinha. Gente, eu sou o doido da paçoquinha. Vocês não têm noção. Tipo, pessoas normais indo comprando paçoquinha, pegam uma ou duas. Eu não, eu já pego dez, tá? Sou doido da paçoquinha, de verdade. Minhas comidas preferidas. Carne de panela, gente. Eu amo carne de panela. Estrogonofe de carne. Eu amo estrogonofe de carne, carne de panela. Então, é delicioso. Tem algumas coisas que eu simplesmente não sei fazer e não aprendo de fazer de jeito nenhum. Posso quebrar a cabeça e não consigo, gente. Primeira delas. Brigadeiro, acredita? Eu não sei fazer brigadeiro. Olha, eu já tentei fazer. Já tentei não. Já fiz milhares de vezes brigadeiro e nem uma vez eu consigo enrolar. Porque não endurece, gente. Eu já tentei várias vezes, fiz várias receitas e não endurece. É impressionante. Então, não sei fazer brigadeiro e não sei fazer picô também, tá, gente? Picôtar, eu não consigo fazer. Quando eu era pequeno, eu aprendi a costurar, aprendi a fazer aqueles coisas de retalho, aprendi a fazer um monte de coisa. Mas, nunca consegui entender como que é picôtar, fazer picô. Coisas que eu detesto, gente. Eu detesto, mas eu não suporto de jeito nenhum. Azeitona. Legumes. Eu não como de jeito nenhum, gente. Eu não gosto. Mas azeitona é o pior de todos. Outra coisa que eu detesto também é pessoas falsas. Gente, eu sou, assim, muito sincero, sabe? Tipo, eu tiro a minha roupa do corpo pra lá pra você. Mas, se você for falso comigo, é uma vez só. Tipo, sabe? É a gota d'água, vamos dizer assim. Bom, vou falar um pouquinho dos sonhos, meu. Gente, o primeiro sonho, eu acho que o cliente de todos os youtubers, né? É ganhar a praquinha do YouTube. Então, esse é meu sonho ainda. E um dia, espero realizar, ganhar a praquinha do YouTube. Certo? Eu também sonho em viajar pra Bahia, pra Pernambuco, pro Rio. Conhecer praticamente todos os lugares do Brasil. Porque eu amo viajar, vocês não têm noção. Então, eu queria conhecer muitos lugares. Quero conhecer muitos lugares ainda. Espero um dia realizar esse sonho. E também, eu quero viajar para o exterior, gente. Principalmente pro Egito, porque eu sou apaixonado do Egito. Mas, viajar pro exterior, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, no caso. Então, esses são os meus sonhos também. Gente, eu sou baixinho. É sério, eu sou baixinho. Tenho 1,69m só. Sou surdo, pra quem ainda não sabe. Eu tenho perda de 40% de audição. Sou surdo, então. E sou um pouco careca já, gente. Ó, pra vocês verem, ó. Tenho entrada bastante aqui, ó. Eu sempre fico escondendo aqui, antes de começar a gravar o vídeo. Gente, por causa de eu ser surdo, eu nunca fui promovido no meu trabalho, tá? Quando eu trabalhava registrado. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho mais registrado pra ninguém, tá? Eu trabalho em casa, fazendo vendas. E pelo YouTube, só. Gente, eu não fiquei rico, tá? Isso é muito outro fato sobre mim. Um fato muito interessante sobre mim, gente. Eu acho... Eu não assisto TV. É sério, eu não assisto TV. Pra não falar que eu não assisto TV, tô falando daquela TV aberta, sabe? Eu assisto filmes, mesmo quando eu pego sério pra assistir. Assisto YouTube, vídeos assim, mas TV mesmo aberta, eu não assisto. Outra coisa, eu não idolato nem famoso e nem gentes youtubers grandes, sabe? Tipo, pra mim, são tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Somos todos seres humanos, todos iguais. Um fato sobre mim, bem assim, é que eu trato todo mundo do jeito que todo mundo me trata. Tem gente aí, por exemplo, que deixa nos comentários, recebe muitos comentários maravilhosos. Eu respondo maravilhosamente, lógico. Mas eu recebo aqueles comentários também de pessoas que vêm me esculachar. Gente, eu penso assim. Se você está no YouTube, se você não gostou do meu canal, ou não gostou do Cardinal de Fulano e tal, pra que você vai esculachar? Apenas feche a página e passa pra outro canal. Gente, tem milhares de canais hoje em dia, certo? Tem gente aí que deixa aí pra mim. Ai, não sei como você tem tantos seguidores, porque você é um péssimo YouTuber. O que eu vou fazer? Eu vou... Vou parar de gravar, vou deitar ali na cama, vou chorar? Lógico que não. Respondi muito obrigado. Foi assim que eu consegui muitos inscritos, sendo um péssimo YouTube e não ligando pra comentários como o seu. Então é isso. Eu trato as pessoas como as pessoas me tratam, certo? E eu adoro ser tratado bem, assim como adoro tratar todo mundo bem. Eu não tenho medo de errar, tá gente? Eu prefiro me arriscar a fazer alguma coisa e errar do que não fazer aquela coisa e ter aquele, vamos dizer assim, remorso de Ai, será que se eu fizesse, podia dar certo, né? Então é isso. Eu posso falhar, mas eu aprendo com os erros, então eu vou lá e faço. Eu sou uma pessoa que aprende muito rápido. Gente, eu pego as coisas assim, tipo, eu acho que por causa da minha deficiência, por causa, vamos dizer assim, adição, eu presto muito atenção em tudo que está acontecendo à minha volta. Eu posso ser tímido, quieto, tipo, não falar muito, mas eu peço atenção em tudo. Gente, eu sou de leão. Imagine que eu não adoro biscoito, né? Muito. Outra coisa. Eu esqueço das coisas muito fácil. Por isso que tem muita gente que pede, por exemplo, vídeos para mim e eu simplesmente não faço. Não é porque é mal vontade não, tá gente? É porque eu esqueço muito rápido mesmo as coisas. Eu só não esqueço quando envolve dinheiro. Por exemplo, se alguém me deve ou emprestei alguma coisa de dinheiro, daí eu não esqueço, jamais. Em vez do meu dinheiro, eu não esqueço. É fato isso. Agora, uma coisa muito interessante, eu não tenho vergonha de comer na casa dos outros. Gente, se você me convidar para comer, pode ter certeza que eu vou aceitar e vou chegar na sua casa e vou tirar a comida da frente de todo mundo. Não tenho vergonha. Teve uma vez, gente, que eu fui convidado para ir almoçar aqui em Betel. Para quem não sabe, Betel, eu acho que é a central dos testemunhos de Jeová, a sede, coisa assim, sabe? É enorme. É um lugar muito lindo para vocês terem ideia, sabe? Eu fui almoçar com eles. E a mesa, eu acho que tinha umas 10 pessoas na mesa. Daí, o irmão que me convidou para ir, né? Ele falou, pode se servir. Ah, gente. Falou, pode se servir. E falou que a comida, eu já vou pegar porque eu não sou aquela pessoa. Ai, que vergonha. Não quero ou não. Muito obrigado. E ficar passando fome? Lógico que não. Então, me servir lá. Bonitão, né? Daqui a pouco, acabei de me servir, irmão. Vamos orar primeiro. Por que pediu para me servir? Bom, como eu falei no vídeo passado, né? Que eu fiz esses tempos atrás. Eu passei já muita necessidade na vida. Tipo, praticamente cheguei a morar na rua, a passar fome. Muitas coisas. Então, tipo, eu acho que eu aprendi muito. Com a vida já, tá, gente? Por isso que eu não tenho vergonha de comer. Ofereceu comida, a gente tem que comer mesmo. Tem que aproveitar. Mas hoje, eu me sinto muito abençoado, graças a Deus. Tipo, eu tenho a minha casa, tenho o que comer e tudo mais. Então, hoje eu sou uma pessoa muito abençoada. Perfumes, gente. Eu tenho mais de 600 perfumes na minha coleção já. E eu amo todos eles. Agora, isso aqui foi uma pergunta que me deixaram aí. Qual foi a inspiração pra mim começar a colecionar perfumes? Bom, gente. Na verdade, a inspiração foi meu canal. Por quê? Eu acho assim. Se eu tenho um canal de perfume... Como que eu vou ter um canal de perfume se eu não tenho perfume? Então, fica uma coisa assim, meio que esquisita. Até, vamos dizer assim... Vamos dizer assim, mentira. Por quê? Vou falar de perfume, mas não tenho perfume. Como que eu vou falar de perfume? Então, é a inspiração pro canal. Eu uso muito meus perfumes pra fazer os meus vídeos. Uso muito meus perfumes pra vender também. Então, tem que ter perfume. Essa foi a inspiração. Agora, um fato sobre mim é que eu adoro tomar um chopp, gente. Tomar chopp, cerveja bem geladinha, principalmente no calor, é uma delícia. Conversando com os amigos, então, maravilhoso. Mas, eu não gosto de tomar bebida forte. Eu também não bebo pra ficar pípedo, tá? Eu bebo socialmente, só pra conversar, bater um papo mesmo. Porque é gostoso, mas não fico bêbado. Eu saí de casa com 17 anos e nunca mais voltei pra casa da minha mãe. E hoje, eu me sinto uma pessoa realizada já. Muito feliz e muito abençoada. E é isso, então, gente. 50 partes sobre mim. Espero que vocês gostem, né? E comente aí o que vocês acharam. Qual vocês gostaram. Qual vocês sabiam. Qual vocês não sabiam. E é isso. Muito obrigado pelos 50 mil inscritos que estão aqui comigo todos os dias. E até a próxima, então. Tchau.